A ideia de filmar o Elenor era bem antiga. O Armando Nogueira falou pra mim, você está fazendo um projeto muito legal de futebol, mas você devia ficar de olho na vida de um cara que eu acho que de todos os personagens relacionados ao futebol é o que tem a melhor história pra ser filmada, que é o Elenor de Freitas. E eu, por um acaso, conheci a história do Elenor de Freitas. A partir daquele momento, aquilo ali virou uma obsessão pra mim, fazer a vida do Elenor de Freitas virar um filme. E uma das primeiras coisas que o Zé Henrique trouxe pra esse filme ele falou, cara, tem um cara pra fazer o Elenor, na minha opinião, esse cara é o Rodrigo Santoro. E o Zé Henrique me convenceu. Pela cara dele, se você ver as fotos do Elenor, o Elenor é muito parecido com ele, né? Ele gostava de usar aquele Ray-Ban, né? Então eu precisava de um ator que tivesse essa pegada atlética, mas que tivesse também essa coisa de ser um galã também e tudo, né? O início das filmagens, a gente tava fazendo tudo um pouco mais formal, os carrinhos e tal. Eu falei, Valtinho, acho que a gente tem que... vamos refazer aquelas coisas, vamos começar a fazer mais Câmera na Mão? Vamos. Terminou ele fazendo quase que o filme inteiro Câmera na Mão. Ou seja, foi uma dedicação do Walter incrível mesmo. Ele comprou o projeto mesmo. A proposta técnica inteira foi o Zé Henrique. A nossa equipe de figurino confeccionou os uniformes, criou-se um acervo gigante de roupa de época dos anos 40 e 50. Encontramos a nossa equipe de arte, descobriu que no Paquistão você conseguiria construir aquela bola dos anos 50, aquela bola marrom, parecia uma bola pesada, a gente reconstruiu, conseguimos ter sete bolas dessa no filme. Então teve um trabalho de pesquisa grande, um trabalho de pesquisa de locação muito grande. Então, de repente, o Heleno está saindo de um lugar, que é em São Cristóvão, num prédio, corta e ele já está em Copacabana, num trecho raro de Copacabana, que ainda é da época. Eu compus a orquestra mais ou menos, a Big Band, mais ou menos com a formação que eles tinham na época. E eu botei todo mundo, gravei todo mundo ao vivo, pra pegar a energia das pessoas tocando ao vivo e era como se gravava na época. A gente não ficou só preso às canções de época, as canções dos anos 40, 50, Billy Holiday, etc e tal. É tão bonito quando você vê o futebol, porque o futebol é filmado de uma forma lúdica, não é ação. No fim, o futebol entra como uma lembrança. Um filme único, com uma estética única, com uma atuação brilhante do Rodrigo Santoro. É... Aproximou. 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 Aproximou.